Oi minhas migas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal, ô glória, glória a Deus, você aqui de novo assistindo mais um vídeo, tá viva, né? Que benção, já agradeceu a Deus hoje, eu também tô viva, que benção, glória a Deus, obrigada a Deus, foi uma vida de vida. E hoje, né, começando um vlog aqui, um vlog que vocês tanto amam ver, eu vou gravar um pouco pra vocês hoje lá em Ipiaú, na feira de Ipiaú, né? A gente vai dar um pulinho lá, vai ser rápido, né, hoje, porque hoje vamos pegar menos coisas, né? Então, talvez se a gente for lá, a gente comprou mais coisas, né? O tempero, farinha, carne, não sei o quê. Hoje a gente vai mais focado em comprar farinha e carne, né? Então, a gente vai lá e hoje vai uma pessoa especial, uma presente ilustre, que não foi da outra vez. Quem é ela? Quem é ela? Hã? Vamos chutar aí, o nome dela é? Marinalva, bom dia, tia. Bom dia, hoje eu vou de Ipiaú mais velho, gente, na feira. Eu fui uma vez só, agora eu vou de novo, vou lá ver a feira com a guitarra. É, e hoje ela vai com a gente, né? E vamos aproveitar o nosso dia hoje. E também, quem vai com nós? Quem vai com nós? Tio Juvenil, dá oi, tio. Oi, gente, Deus abençoe a todos, nome Jesus. Também vou na feira, hein? Não vou lá pra trás, não, porque eu gosto daquela feira. Se eu pudesse, eu vivia lá direto. E a Lari ali, oi, Lari. Oi, gente. Bom dia, bom dia, Lucas. E também quem tá aqui, tem alta presença ilustre, que tá... Não, tá bonito. Ele, tudo arrumado. Oi, gente, bom dia, tudo bem? E glória a todos vocês, no nome de Jesus, hein? Vamos ali agora na feira de piores mais uma vez, hein? Tá, isso aí, tá aqui tudo bonita a roupa dele, na loja do vídeo. Acho que tem que dar uma badalha, diga-se. Isso não é dica não, não é pra liga, não. Então vamos lá, gente? Bora lá, então? Vai ser muito bom, em nome de Jesus, né? Sabe que pra nós é um passeio, né, gente? A gente vai comprar um negócio, mas pra nós já é uma diversão, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que ser assim, minha filha. Daqui, que nem o tio fala, alegrar, né? Ficar feliz com as coisas e agradecer a Deus pela oportunidade, né? Então, pra mim, já é um passeio, por exemplo, que eu passeei. Fiz um monte de coisa legal. Bora, 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 meu filho. Então, bora, gente. Já fizemos um encontro ali com a Márcia ali. Dá oi! Viu? Ela não vai hoje, não. O que vai é só, gente. Eita! Coisa linda! Olha o look do jovem. Tá bonito, hein, Márcia? Obrigado, gente. Então, bora, bora, minhas migas. Partiu. Ipiaú. Bora lá, então, em nome de Jesus, né? Já oramos aqui, pra Deus nos levar em paz, né? Nos deixar em paz e nos trazer em paz. Em nome de Jesus, né? E é isso, gente. Fé em Deus. Daqui a pouco a gente tá de volta. Vamos lá. Então, tá aqui o tio, né? Já fica atrás, ó. É, gente. Com cinto. Primeira vez que não ia ver, né? Segunda. E nega já tá... Vai agora pela segunda vez. E ela quase não vai sair, mas agora é no avião, né? É verdade. E aí, vai ter que sair um pouquinho também, né? Pra não ficar encarrujada. E ela tem hora que nós falamos, bora, bora. Ela não quer, não, não sei o que lá. É verdade. É, eu fiquei andando lá, encarçando. Ela fala... Ah, é, mas vamos lá. É nome de Jesus. E é isso, né? A tia não gosta de usar cinto. Ela falou, ó, mas ela tem que ter, né? Cinto. É, é obrigação, né? É. É. É verdade. É que aqui, né? Tem hora que eu até recebo os comentários de vocês, né? Que a gente anda aqui dentro da cidade sem o cinto, né? É, querendo ou não, né? A maioria das pessoas anda assim aqui, né? Porque, às vezes, não corre muito aqui dentro, devagar, né? É mais tranquilo também. Só que o bom mesmo, pra falar a verdade, né? O certo, na verdade, a nossa segurança, né? É bom colocar o cinto, né? Porque se tem qualquer freio, a gente não bate, né, gente? Então, é isso. Vamos lá, em nome de Jesus. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Fui lavado ali Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto